Por isso, nós temos o quadro Me Chama Que Eu Vou, que está no ar já há um bom tempo. E a situação que a gente vai levantar aqui, ela já foi tema, inclusive, de reportagem em várias ocasiões. Até que houve um investimento para amenizar e ou resolver também, em parte, o problema de falta de água na região. Mas alguns ainda sofrem com isso. Na tela você acompanha. E desta vez o Me Chama Que Eu Vou está na região da Fortaleza. Esta aqui é a rua Herman Pisque. Pertence ao loteamento Pisque. Detalhe, você algum dia talvez tenha ouvido falar no problema que aqui acontece já há muitos anos. Sabe qual é? É a falta de água. Aliás, na última sexta e também no último sábado, o pessoal aqui, moradores, comerciantes, viveram de novo esse drama. E parece que é uma constante. Aqui tem um CI, inclusive, na região. E comércio também não falta. São mercados, lanchonetes, enfim, salão de beleza. Tudo isso compõe esse belo loteamento, que aliás é feito com casas muito bonitas e um povo trabalhador. Só que esse povo que sofreu há muito tempo com a falta de água, até o buster do Samai foi colocado para dar mais força ao abastecimento de água aqui. Pois é, não resolveu o problema para alguns. Acompanhe só a Fernanda, que foi ela que nos chamou e está indignada com a falta de água no loteamento Pisque. O loteamento inteiro sofre com isso, né? Porque a nossa única entrada é essa aqui, né? Então o fornecimento de água vem todo pela geral aqui, então o loteamento todo sofre. Você já entrou em contato com o Samai? Já várias vezes. É sempre a mesma desculpa que a região está em manutenção. É rotineiro. Tem sido praticamente duas, três vezes por semana, tu vai, não tem água, tem que desligar a máquina de lavar porque não tem o que fazer. Pode ter que causar um prejuízo, né? Pode. Realmente, já ocorreu da máquina estragar e coisa, né? Então, outro dia também eu fiz, faz duas semanas, fiz a limpeza na caixa d'água e foi surpreendente a sujeira que tinha dentro da água. Era grosso, era um volume muito alto de sujeira mesmo, de barro, lodo, né? Que estava, eu digo, meu Deus, a água está com cheiro ruim? A gente foi ver e realmente, e isso eu faço anualmente, até duas vezes no ano a limpeza, né? Está na hora de eles realmente sanar esse problema, né? É um problema que vem acontecendo há muito tempo, eu moro aqui há cinco anos. Dois, cinco anos que eu moro aqui, eu não lembro de ter passado um mês sem uma falta de água. Então, eu acho que está na hora de resolver realmente esse problema, né? A dona Nair mora aqui no loteamento Pisque há 26 anos. Desses, 20 anos sofreu com a falta de água. A última vez foi no ano passado. A senhora resolveu colocar aí reservatório para garantir que não faltasse mais água? Para garantir que não faltasse mais água, porque o sofrimento era demais. Toda semana sem água. Às vezes a gente ficava três, quatro dias sem água. E agora a vizinhança continua sofrendo com a falta de água, e a senhora? Nós resolvemos o nosso problema, né? Agora o pessoal tem que fazer a parte deles também, e o Samai também, né? O Samai também. Porque a gente não consegue viver sem água. Até tinha o apelido de reclamona lá no Samai, mas consegui resolver o meu problema, né? A dona Nair fez algo que muitos fizeram. Além do trabalho executado pelo Samai, de colocar lá um buster para dar mais força ao abastecimento, porque é um morro e é íngreme, não é? Tem muitas residências, e em dia de calor, a temperatura é mais elevada, a falta de água, ela acontecia. E continua acontecendo agora em alguns pontos isolados. Mas a recomendação, claro, sempre é de ter um reservatório mais amplo, uma caixa d'água mais ampla. Você vê, a dona Nair colocou lá três mil litros, é claro. Outros colocaram um pouco menos, mas tiveram a garantia que quando faltasse água na rede, poderiam ter aí, poderiam ter a sua reserva. Podem ter a sua reserva. Então, essa é a recomendação. O Samai, inclusive, disse que foi feito investimento nos últimos três meses do ano passado. Mas algumas coisas de manutenção acontecem, é normal. Manutenção aqui é colar mensalmente, pode acontecer, para evitar um transtorno maior para cada comunidade. Então, fica atento, pessoal, no loteamento PISC no bairro Fortaleza. E contem com a gente sempre.